O mundo amanhece de luto com a morte do físico inglês Stephen Hawking, abre aspas, enquanto a vida há esperança, nunca desistam do seu trabalho, que é o sentido e propósito da vida, a vida sem trabalho é vazia. Apesar das dificuldades, ele era tetraplégico, Hawking se tornou um dos maiores cientistas da história. Um verdadeiro representante da meritocracia, Hawking nunca precisou se vitimizar. O que é vitimizar? Uma estratégia que cria uma espécie de imunidade que faz parecer que tudo que a vítima diz é verdade e que tudo que ela faz é bem intencionado. O vitimismo esconde chantagem. Um exemplo, Lula, aos setenta e tantos anos de idade, lembrando da ditadura, pau de arara e outras fantasias que passam pela sua cabeça.